Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer alarde Tropa do sul, só tem menino selvagem E fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem menino astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer alarde Tropa do sul, só tem menino selvagem Te fode, fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a 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 tropa do bruxo Cê tá por menor que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem menino astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem E fode, fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo, o bagulho, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, bota, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 guloga, guloga tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a lade Tropa do chão só tem menino selvagem Te fode, fute sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Chama uma novinha pra tropa do Bruce Vem com a tropa do Bruce Cê tá pro menor que tem vida de luz Vem com a tropa do Bruce Chama uma novinha pra tropa do Bruce Vem com a tropa do Bruce Vem com a tropa do bruxo, esse é o topo menor que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo, vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo, sobe balonza, daqui só tem moleque astuto Agota quando fica escuro, fude, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo, sobe balonza, daqui só tem moleque astuto Agota quando fica escuro, fude, 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 coloca, coloca tudo